Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Música Música O assunto é morcego, gay, 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 gay O assunto é morcego, moleques, olha só o grão Ô, é morcego, olha aqui, abate-cão Ô, abate-cão, ô, Batman, ima é terra Cê vai dar o seu prova, abate-caverna Nada de milhão, é pra ti cê vai pro inferno Cê é morcego, quer voar pra fora do universo Hoje não dá pra você, irmão, hoje eu vou entreter Hoje que eu mato, esse cabaço arranco os passos Isso que eu tenho pra dizer Tá ligado nessa vida, caralho, moleque, que eu chego, que eu chego A noite os pássaros são morcegos Então cê tá ligado É desse jeito, é bárbaro E de dia os morcegos são pássaros Cê fala até de pássaro Só que aqui nessa batalha, hoje cê tô maluco Só que eu sou o passarinho, te mato nesse caminho Eu tô lá atrás do meu sonho, voando fora do ninho Nossa, cê tá na sua, eu tô na minha É o passarinho que se amarra na rolinha Canta, sabia, nem me que te pá Vai tomar no cu pra lá, rapá Barulho para quem gostou mais, arrima do Martins Barulho para quem preferiu o Greca Barulho para o Greca Barulho para o Martins Bárbaro para o Martins Bárbaro para ele, Martins Tá ligado, cê já deu, tá na casa Bárbaro para ele, bárbaro Tá ligado, vou fazer no meu freestyle E me praia, tá ligado, eu dou no night Tá ligado, eu tô te atiro até de snipe Tá ligado, nessa fita namorou meu irmão Olha o cara, cara do cascão Vai perder legal Só faltou me atacar, rap na sagacidade Você veio do museu, percebi Merda e antiguidade Aê, hoje eu te ensino a fazer rima Sabe por que vaca quando eu provo que você te nota Você vem aí lá do DF que hoje vai tomar palco Para o Flow Carioca Demorou, tá ligado Faço freestyle pesado Freestyle tá preparado Tá ligado ali que sua rima até oblíqua Linlacinho do museu Meu freestyle é relíquia É relíquia Hoje eu vou te amassar Nessa cidade, você vem pra o começo Que hoje te ensinar a improvisar Esse cara quer ser relíquia Sabe por que hoje eu falo pra ti Você é relíquia, não ganha pra você Então, contato com o de quem decidir Tá ligado, nessa fita caralho Moleque que o freestyle é perigoso Nas mãos dos olhos errados Nada é valioso Então, cê tá ligado Que esse que é o intuito Até na mão de um cego Quem sente, sabe muito Fala que nada é valioso Provando que seu rap é que é previsível Você não sabia Na mão de quem tem o sonho Qualquer coisa é possível Então, cê na virada do bicho menor Hoje eu te ensino, cê tá na pior Nessa partida, você vai tomar Vícara multiplicar E você é o pior Tá ligado, nessa fita caralho Moleque que eu rimo com amor Tá falando de sonho Logo, pra sonhador Então, cê tá ligado, nessa fita Então, disponha A vida pra quem sonha Deixe o seu toma de maconha Então, cê tá ligado, nessa fita caralho E aí O que é isso?